Dentro de uma reunião no Zoom, você de repente efetua ou recebe uma ligação e você volta depois para a reunião dentro do Zoom e o seu áudio ficou baixo, as pessoas não te escutam ou você não escuta direito as pessoas? Como que você pode resolver essa questão? Vamos conversar um pouquinho depois da vinheta. Já deixa seu like. Eu sou Wilson Carlos e é um prazer ter a sua companhia em nosso canal. Você ainda não é inscrito? Opa! Vamos lá! Inscreva-se! É de graça! Clique aqui no botãozinho no canto da tela ou logo abaixo. Inscreva-se! Ative todas as notificações. Assim, você estará recebendo a informação de que tem novo conteúdo aqui em nosso canal. Compartilhando conhecimento, né? Porque conhecimento compartilhado é conhecimento que não se perde. Como esse que vamos compartilhar agora com você que entrou, que está assistindo este vídeo aqui. Ao lado está a tela do meu smartphone que está logo aqui à minha frente. Você está em uma reunião do Zoom, aí de repente você efetua uma ligação ou você acaba recebendo uma ligação e quando você volta novamente lá para o Zoom, o seu áudio, mesmo você ativando o seu microfone, desativando, ativando, ele está baixo, as pessoas não te ouvem direito, ou você não está ouvindo direito as pessoas, ali está muito baixo. O que você tem que fazer? É simples! Essa configuração tem funcionado para a maioria dos smartphones e você vai experimentar aí também no seu smartphone. Você vai clicar aqui nos três pontinhos, isso dentro da reunião, você não precisa sair da reunião, tá bom? Você vai clicar nesses três pontinhos aqui, vai abrir essa lista, você vai vir nesta última opção aqui, ó, desconectar o áudio. Clique nesta opção. Veja que o seu microfone agora, ele ficou desconectado. Para você conectar novamente, você vai clicar nesta opção aqui agora, na ponta do meu dedo, e vai clicar aqui, ó, nessa mensagem logo acima. Pronto, seu microfone voltou a funcionar, e assim vai melhorar, voltar ao normal a questão do áudio, porque ele fechou e abriu novamente o recurso do áudio. Então o seu áudio volta ali como estava antes de você receber ou efetuar uma ligação, quando você também estava acessando o Zoom. Para smartphones, lembrando que acontece este problema. Tem alguns que não acontecem, a pessoa efetua a ligação, recebe a ligação, e o áudio continua igual. Se no seu caso continua, não abaixou, não ficou ruim o volume, para você ou para os outros participantes, tranquilo, não precisa mexer em nada. Mas se o seu caso é este, e tem ficado ruim, aconteceu de ficar ruim o volume ali, você precisa só fazer isso todas as vezes que você efetua uma ligação. Ficou baixo? Ficou ruim o áudio? Faça isso. Clica nos três pontinhos, vai aparecer a mensagem na tela para vocês, clique em desconectar o áudio, já vai parar o microfone, e clique novamente no microfone e na mensagem logo acima, e volta a funcionar. Gostou da informação? Este foi mais um Compartilhando o Conhecimento com os Inscritos aqui em nosso canal. Gostou? Então deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe os nossos vídeos, ative as notificações. Como também se puder fazer um aplauso, é um coraçãozinho logo abaixo, e se tornar um membro premium aqui do canal, que também o link está na descrição do vídeo logo abaixo. Precisa de uma assessoria? Pode contratar o meu serviço com o primeiro link na descrição logo abaixo. Entre em contato e eu lhe passo mais informações. Que Deus abençoe e proteja você e toda a sua casa. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau pra vocês aí também, né? Tá meio bugado aqui, ó. Tá meio atrasado o volume, ó. Eu tô fazendo um sinal aqui, ó. Já fiz tchau e ali ainda não fui. Tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.